Já foram iniciadas no Nordeste Mineiro as investigações do assassinato de um homem na zona rural de Carlos Chagas. Segundo a Polícia Civil, a vítima pode ter sido morta por engano, olha só. Falamos desse caso, desse crime aqui ontem no Balanço Geral, né? E agora o Fantônio Peço e Vitor Cui trazem pra gente a reportagem completa que tá aqui no telão. Pode balançar. O corpo de Udagmo Rodrigues, de 55 anos, chegou ao IML de Teoflotone quase um dia após o crime. Ele foi assassinado por disparo de arma de fogo na comunidade de Apaminão dos Otôni, na área rural de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. De acordo com o relatório da polícia, Udagmo chegou à comunidade para fazer a coleta de contribuições para uma instituição de prevenção e combate ao câncer em todo o leste de Minas. Ele perguntou por uma pessoa da comunidade, pelo apelido, e um homem que estava próximo a ele se sentiu incomodado. Foi até em casa, pegou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida pelas costas. Em seguida, o homem fugiu. Na porta do IML, a família preferiu não gravar entrevista. Diretores da empresa onde ele trabalhava vieram de Belo Horizonte de Governador Valadares para dar suporte aos parentes. Ana diz que ele era pessoa de bom comportamento no trabalho. Ele era uma pessoa muito tranquila, desde o primeiro contato que a gente teve para fazer a ficha de registro dele dentro da empresa. Ele era uma pessoa super carismática, muito tranquila, não tínhamos nada que reclamar dele. Foi até surpreendente para a gente essa situação nesse momento. Na rede social da instituição onde o Udagmo trabalhava, uma homenagem foi publicada. A coleta de contribuições para a instituição nunca teve nenhum problema, segundo Ana. Nós nunca tivemos problema com rotas, essa foi a primeira vez. A gente fala que pode ocorrer um acidente de trabalho normal, como qualquer outro, mas nessa situação nunca ocorreu. Então, assim, pegou a gente bem de surpresa mesmo, porque a rota é muito tranquila, nunca teve esse problema. O antigo mensageiro que passava na rota nunca teve problema. A empresa diz que vai dar todo o apoio à família e cobrar a apuração do caso, de acordo com a supervisora. A gente tentou entrar em contato com a família, até porque ele começou a trabalhar agora, recente. Na sexta-feira ele foi registrado e ele não deixou o número de contato. Então, a gente saiu de Ipatinga, vindo para o Teoflotônio, para estar encontrando a família, para prestar total assistência para ele em tudo o que eles estão precisando neste momento. Caso esquisito esse. Eu estou invocado para esse caso desde ontem. Sou cheio de perguntas por um nome, um apelido, e o outro sai, pega a arma e mata. Está estranho, estranho, está estranho.